Era uma questão que todo mundo sabia que ia acontecer, não precisava ser uma vidente ou um cartomante para entender que o Atlético, apesar dos 14 jogos de invencibilidade, tropeçaria naturalmente na sequência da temporada e tropeçou contra um time de zona de rebaixamento, tropeçou contra o Goiás e eu acho que existe dois pontos para se ver em relação a esse resultado. Que bom que não foi um confronto direto, como por exemplo a gente tem na rodada que vem contra o Internacional, que bom que não foi numa eliminatória, poderia ser contra a Libertar, poderia ser contra a Bahia, foi num jogo contra um time que o Goiás pontuar ou o Goiás não pontuar faz pouca diferença para o Atlético. Mas eu senti também, num outro ponto assim, uma frustração muito grande porque o torcedor acreditava que por enfrentar um time fraco e o Goiás realmente é fraco, o Atlético teria facilidade e ganharia o jogo tranquilo. Mas eu acho que o jogo vai muito além disso, o jogo vai de estratégia, de modelo definido, de algumas escolhas. O jogo é muito complexo e a gente não vai estar aqui para falar que os erros são fora do normal, erros acontecem no jogo de futebol e nem para conseguir apontar culpados. A gente vai entender cenários que podem melhorar, até porque o Atlético tem um estudiante daqui a pouco, o Atlético terça enfrenta o Bahia, mas depois certamente pega um adversário mais complicado na Copa do Brasil, tem a sequência do Campeonato Brasileiro. Então todos os pontos trazidos nesse vídeo é pensando num Atlético melhor. Lembrando que o trabalho do Filipão no Atlético não tem nem 3, 4 meses. Então é natural com um trabalho que tem tanto pouco tempo para treinar, e eu acho que a maioria dos problemas que a gente vai falar aqui, eles batem na questão do calendário, algumas situações ainda precisam ser acertadas, beleza? Vou botar o roteiro aqui só para não me perder. E eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, é uma semana que começa diferente, muito tempo que a gente não começa uma semana com derrota, mas não deixem de acompanhar as lives, assistem os vídeos. E eu vou mandar um salve para a melhor casa de aposta do Brasil, que é a KTO, onde tem os melhores odds, os melhores mercados. É só seguir lá na KTO e botar o código, 3 pontos, 3 numeral pontos, que você tem 20% de bônus no primeiro depósito, mandar um salve para a Evolução Pisos e para a United também, sabe? Então assim, acho que o primeiro ponto para a gente falar é o erro que vem condicionando mais jogos e vem deixando os jogos do Atlético mais difíceis, que são os gols no início. Não é a primeira vez, não é a segunda vez que o Atlético começa o jogo perdendo. E assim, existem algumas situações. Quando você começa perdendo contra o Santos, quando você começa perdendo contra o Corinthians, o jogo vai continuar, sabe? Apesar dos times mudarem um pouquinho a maneira como eles encaram o jogo, o jogo vai continuar. Mas quando você começa perdendo contra o Goiás, você dá ao Goiás tudo o que ele quer. Que é se fechar com uma linha de 5 e se fechar com uma linha de 4. Então assim, você tem dois desafios. Primeiro, virar o jogo. E segundo, para virar o jogo, você precisa furar uma defesa muito bem postada. Aí você vai me falar, Pô, Thiago, mas não é para o Filipão ter mecanismos para que esse time encontre espaços em uma defesa muito bem postada? Eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem. A questão é que você jogar num espaço de 50 metros com 10, 11 jogadores atrás da linha da bola É muito complicado. Acho que o Atlético poderia ter se aproximado mais. E acho que é uma característica do Atlético se aproximar para construir. Não fez muito bem isso contra o Goiás, mas querendo ou não, ele é uma característica da equipe. Mas assim, se a gente não tomasse aquele gol, o que resultaria no Goiás tendo que sair? Então assim, não vou falar que o gol foi culpa do Abner, do Matheus e do Pedro Henrique. Eu só sei que o gol, no início, deu ao Atlético, deu ao Goiás tudo o que ele queria e deu ao Atlético o contexto mais difícil de conseguir a vitória. E não é primeira vez. Então assim, no jogo de campeonato brasileiro, em vários momentos a gente conseguiu a reação. A gente até recuperou algo que no Atlético não vinha sendo tão comum, que era o time reagir ao primeiro soco. O Atlético teve a bola, o Atlético girou tentando encontrar espaço, não encontrou, fez um gol de pênalti e o pênalti só mostrou como o Goiás estava bem fechadinho ali, que o pênalti é uma travada ali depois do chute do Abner. Então assim, você trouxe contornos, você trouxe para o jogo um contexto ainda mais difícil. E agora a gente precisa falar sobre os gols, porque eu acho que é a questão que o torcedor vem sentindo mais, porque talvez seja mais rotineira, que é a bola aérea. O Atlético não consegue melhorar esse problema na bola aérea, sabe? É um problema que já nos assustou em todas as competições possíveis. Aí você vai me falar, ah, mas é só o Thiago Heleno voltar que está tudo certo. O Thiago Heleno é o cara aí, nosso melhor zagueiro, vai voltar e vai arrumar tudo. Cara, eu não acho que seja. O Thiago Heleno, ele protege a área muito bem, é um cara que tem um posicionamento foda e eu acho que muito do erro do Atlético, dos zagueiros do Atlético e de qualquer jogador que esteja na área é não mapear. Se você pegar o primeiro gol ontem, o Matheus Felipe, ele afunda e não entende que tem o Nicolas atrás dele. Aí depois o Pedro Raul chega estufando. E depois o Matheus Felipe, ele dá dois passinhos para frente. E são esses dois passinhos que fazem ele não ter altura para chegar. Jogou muito ruim no Matheus Felipe, sabe? Apesar de outros jogadores da defesa também não terem feito uma boa partida. Então assim, acho que é muito questão de posicionamento, acho que é muito questão de experiência, acho que é muito questão de imposição física nessa disputa aérea. Infelizmente a gente não tem um zagueiro de 1,93, 1,94. Nosso zagueiro mais alto, que é o Pedro Henrique, ele é ruim nesse quesito. O Pedro Henrique mais uma vez deixa a desejar nesse quesito, sabe? E a gente tem que pensar a maneira do Atlético marcar. É um Atlético que tenta fechar o centro para os adversários jogarem pelo lado, porque é mais fácil você cortar um cruzamento do que você cortar uma troca de passes nesse corredor central. A questão é que é um Atlético muito frágil pelo lado. E obviamente o torcedor vai pensar no ponto forte do nosso adversário da Libertadores, que é o estudiante. Obviamente o torcedor vai pensar essa fragilidade em contextos mais competitivos. Porque assim, contra o Palmeiras isso pode fazer muita diferença. Ah, mas a gente enfrentou o Palmeiras e não fez num jogo. E outro pode fazer contra o Corinthians. Enfim, acho que essa questão da bola aérea vai muito além das peças e do esquema tático. Acho que é uma questão de posicionamento. Aí a gente volta a falar. Ah, Thiago, mas por que o Filipão não melhora isso? Cara, assim, ela não tem tempo para treinar, não tem oportunidade de treino. E posicionamento assim, cara, eu acredito, eu nunca trabalhei num clube de futebol, mas eu acredito que seja muito difícil você consertar com o trabalho de vídeo. Ah, Thiago, mas o que fazer? Não sei, não sei. Talvez esperar o Thiago Anderno voltar, talvez em algum momento a chavinha vai virar. Eu não sei, sabe? Ah, mas o Zé Ivaldo resolveria? Também acho que não. Repito, acho que é muito mais uma questão sistemática do que individual. Todos os problemas que eu estou falando aqui. O gol no início do jogo, acho que é um problema de atenção. A falta de mecanismos ofensivos, acho que é um problema coletivo. Essa questão da bola aérea, acho que é um problema coletivo. Sabe? Porque você arranjar um culpado é a resposta mais fácil. Arranjar um culpado ou botar culpa na vontade. A gente nunca vai optar pelo lado mais fácil aqui no canal, sabe? E pra terminar, o que vem me incomodando muito agora na construção ofensiva é o excesso de bolas longas. Ainda mais sem o Pablo. Porque quando você tem o Pablo, o Pablo é centroavante que abre o bração e fica disputando ali com os zagueiros porque ele é fisicamente apto a isso. O Pablo, ele tem esse bom condicionamento físico pra disputar com os zagueiros. É o cara que segura a bola, espera o time todo chegar. É um cara que sai da área e consegue criar algumas situações ali a partir dessa bola longa. Não tendo o Pablo, quem entra é o Vitor Roque. Poderia ser o Matheus Babi, mas o Matheus Babi ainda não tem condição de jogo. Eu acho que inclusive contra o Goiás, no segundo tempo, o Filipão, ele busca dar mais físico com o Romulo, com o Babi, com o Cirino pra que essas bolas longas passem a entrar. Mas o que mais me incomoda é o seguinte. Quando o Atlético, ele bota a bola no chão e vai jogar futebol, as coisas acontecem. As coisas acontecem até com uma certa tranquilidade. Sabe? Então ficar insistindo nessa bola longa... Assim, o Atlético errou quase todas. O Abner acerta uma, o Pedro Henrique acerta outra, mas o Atlético errou quase todas. Mas ainda com um time que tá jogando em bloco baixo, então você tem três zagueiros e um volante quase na linha da área e o Bento fica mandando bola ali, fica mandando bola ali. E eu não acho que seja culpa do Bento. Eu acho que isso aí é uma orientação. Não é possível que o Bento vai tirar essa escolha dele. Pô, da onde eu não quero nem falar. Então assim, é um time que faz uma temporada legal. O trabalho do Filipão é ótimo. A gente conseguiu se recuperar no meio de temporada, que não é fácil. A gente trocou várias rodas com o caminhão andando. O Atlético era um caminhão cheio de pneu furado. Mas quatro, cinco já foram trocados. Mas ainda faltam alguns. Os retornos vão ser fundamentais. Thiago Eliano pra ajudar na bola parada. O Pablo, o Christian pra criar mais mecanismos ofensivos. Até mesmo o Marlos. Sabe? O Atlético precisa começar mais ligado no jogo. Acho que o Fernandinho vai ser muito importante pra isso. O trabalho do Filipão vai ter sequência e vai tentar arrumar algumas situações. Mas assim, esses problemas, a gente precisa pelo menos entender que eles estão sendo vistos. O Filipão, ele reclamou da questão da bola aérea. O Filipão, ele reclamou da questão do gol no início. Sabe? Eu sei que não se resolve o problema de um time de futebol de um dia pro outro. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eles precisam ser resolvidos. Sabe? E aquele problema na cidade, velho. Que nem problema na cidade. Você vê um buraco na tua rua. Você sabe que não vai ser do dia pra noite. Aquele buraco vai ser tampado. Mas se você souber que a subprefeitura tá olhando ali, você já fica mais tranquilo. E o torcedor do Atlético, ele vê alguns buracos. A rua ganhou uma praça ali no fundo. A rua ganhou algumas árvores. A rua pode ser a rua mais bonita da cidade. Daqui a algum tempo. Mas pra isso, esses buracos, eles precisam ser consertados. E o nosso gestor, assim como existem os gestores públicos, ele precisa mostrar que tá percebendo isso também. Valeu? Tamo junto, rapaz. E aí, da forte abraço. Opa. E aí, do que? E aí, do que?